Se é pra viver um grande amor Ali vai somar Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Eu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando reais Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente mate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Eu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Perdão, amor, se livre em tempo demais Perdão, amor, se livre em tempo demais É, nós, roubamos Eu errei em só olhar pra mim Eu errei em só olhar pra mim Eu errei em só olhar pra mim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi É, nós, bobão Mão, 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 mão Mão, 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 mão Amém.